Fala rapaziada, beleza mano? Tá começando aqui mais um vídeo e rapaziada, no vídeozão de hoje como vocês já estão vendo aqui Eu vou tá jogando o famoso Free Fire, beleza? No meu mapeador aí sem ativação Eu trouxe esse vídeo aqui, mano, várias vezes sobre esse mapeador e mais uma vez eu vou tá testando ele aqui, beleza? Dessa vez agora no Free Fire, nos últimos vídeos que eu fiz com esse mapeador, eu disse a vocês que no Free Fire ele não era muito bom, tá ligado? Então eu vou tá mostrando a vocês aí rapaziada, se realmente ele é bom ou não, vocês vão tirar suas próprias conclusões aí Bom rapaziada, antes da gente iniciar esse vídeo aqui rapaziada, quero pedir pra vocês deixar o like aqui nesse vídeo, beleza? Porque dá bastante trabalho aí, beleza? Trazer vídeos como esse pra vocês E mano, vai vir várias novidades novas aí também Rapaziada, se inscreve aí, deixa o likezão pra vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? Meu setupzinho, como vocês já estão vendo, né? Tá bem brabinho hoje em dia, beleza? Tô com esse teclado aqui mecânico da Apple Maker, mano E esse mouse aqui rapaziada, que eu tô utilizando no meu setup, é o da Darel A950 É um mouse aí muito brabo rapaziada, muito brabo mesmo, beleza? Bom família, como vocês já estão vendo aqui, tem um negocinho aqui diferenciado aqui no meu setup Que é o famoso Mix Lite, doidão Mano, esse Mix Lite, ele é um conversor de teclado e mouse pra você poder jogar dessa forma aqui Com ele família, a gente consegue jogar sem precisar utilizar o Podamouse Pro Então isso quer dizer que a gente não precisa tá ativando toda hora Quando a gente quiser jogar de teclado e mouse no celular Isso daí é uma coisa muito da hora Até pra aquelas pessoas aí que sofrem com problemas de ativar o Podamouse Pro Esse Mix Lite aqui, doidão, realmente é muito bom Ele funciona também em Android 13 Eu acredito que funciona até em Android mais superior também Eu já testei no Android 13 e realmente esse Mix Lite funciona, beleza? Pra quem tem dúvida aí, ele funciona família Bom, e que mapeador é esse família? É o Jack Gamer, rapaziada Mas pra você tá utilizando esse mapeador aí que eu vou tá mostrando pra vocês Você precisa de uma coisa Você vai precisar comprar esse Mix Lite que é o conversor Só dá pra você jogar com esse mapeador só se você realmente comprar o Mix Lite Mas mano, eu digo pra vocês sim que vale a pena, beleza? Dependendo do jogo que você vai jogar aí no seu celular Vale a pena se você tá tendo problemas aí de tá ativando o PAN e tal Esse Mix Lite aqui quebra realmente um galho muito grande E o aplicativo dele é esse daqui, ó Que é o Jack Gamer, beleza? Mano, vou tá entrando aqui no Free Fire que eu já tô nele E como vocês podem ver, minhas configurações aqui tá dessa forma É porque realmente no Free Fire é um pouco bugado, pra ser bem sincero pra vocês Mas eu mapeei aqui basicamente dessa forma, beleza? Eu coloquei o botão de atirar aqui, ó Nesse lado esquerdo Porque se eu colocar no lado direito vai ficar bugando muito Esse mapeador também tem seta que volta pro meio, beleza? Tem seta que volta pro meio, uma coisa bem interessante aí E é basicamente isso, rapaziada Eu vou tá posicionando basicamente a câmera mais ou menos aqui pra vocês Pra vocês verem e terem uma noção de como é jogar com esse conversor aqui, ó Que é o famoso Mix Lite Bom família, já estou aqui no treinamento Aqui da câmera para que vocês consigam observar bem, beleza? Como eu mostrei pra vocês, minha configuração tá basicamente essa Eu coloquei o botão de atirar aqui, ó Nesse lado esquerdo Por conta que ele não buga Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Ele buga, mas buga bem menos, beleza? Ó, subi capa aqui pra vocês verem Atualizar a seta aqui pra vocês verem Ó lá Subi um capa agora De AK Mano, é bem complicado jogar no Mix Lite, rapaziada Sério Free Fire no Mix Lite Realmente eu digo pra vocês que não vale muito a pena, beleza, mano? Ficou muito bugado Caso eu queira mexer aqui e fazer a movimentação Rapaziada, fica difícil, mano Sensibilidade também não fica tão boa Pelo menos no meu celular fica assim, beleza? Pelo menos no meu celular aqui não fica tão bom E eu não sei se no celular de outras pessoas aí vai ficar bom Quem tiver o Mix Lite aí e tá assistindo esse vídeo Comenta aqui embaixo, doidão E fala se realmente é bugado Se dá pra jogar o Free Fire ou não, beleza? Na minha humilde opinião Pra jogar Free Fire Eu acho que não vale tanto a pena o Mix Lite, tá ligado? Caso você queira apenas jogar Free Fire O bom desse Mix Lite também é que dá pra você jogar até carregando, beleza? Caso você queira jogar jogos como Call of Duty, Double Guys, PUBG Jogos desse estilo assim, rapaziada, mano? Não buga de jeito nenhum, beleza? Pelo menos os que eu testei aqui não bugou Já testei Far Light, mano? Ficou muito bom, muito bom mesmo Salsagem Man também Esses jogos assim, rapaziada Sério, fica muito bom, beleza? Como vocês estão vendo Eu coloquei o botão de atirar aqui, rapaziada Porque eu consigo movimentar aqui, ó Quando eu atiro Eu consigo puxar pra cima, pra baixo Pro lado, pro outro lado, tá ligado? Se eu colocar esse botão de atirar, mano Tá mostrando pra vocês aqui agora Se eu colocar esse botão de atirar desse lado aqui Como a gente costuma colocar no Panda Mouse Pro Calma aí que eu vou tá só mudando o botão aqui de atirar pra cá Velho, eu já tentei de todas as formas Mexer nas configurações aqui Mas eu não consegui resolver esse problema, beleza? Pronto, rapaziada O botão de atirar, vocês estão vendo que tá desse lado aqui Eu vou tentar subir um capa Para que vocês possam ver agora, rapaziada Vocês vão ver o que vai acontecer Mano, fica muito ruim pra subir Tá ligado? Agora tá até subindo, mano Calma aí Calma aí que agora tá até subindo, rapaziada Mas, às vezes, ele trava, mano Ó, até que tá um pouquinho melhorzinho, rapaziada Ser bem sincero pra vocês Mas o analógico aqui, como vocês estão vendo Tá bugando bastante, rapaziada Bora fazer o seguinte Bora entrar aqui Na ilha aqui mesmo de treinamento Uxi, mano, já entrei morrendo já Ó, agora, rapaziada Ele acabou de travar, tá ligado? Ele não tava subindo muito bem Tá tentando mostrar aqui pra vocês de novo Calma Mano, sensibilidade tá horrível Eu não sei se existe meio que alguma configuração boa Boa mesmo Que fique bom 100% Ó Acabou de bugar de novo, rapaziada É isso que eu tô falando Mas não é esse bug ainda Que eu tô dizendo pra vocês Que acontece no Mix Light É um bug que quando a gente tenta subir capa A mira não sobe, tá ligado? Ela fica travada Até que agora ela tá destravando um pouco Mas, antes, quando eu tava tentando jogar Ela tava realmente um pouco travada Ó, acabou de travar É isso que eu quero mostrar pra vocês, tá ligado? Mano, não é todo momento que acontece isso Mas isso daqui acontece Porque a gente coloca o botão de atirar nesse lado aqui Direito, beleza? Então ele buga assim Bastante Ixi, rapaziada Olha o bug Mano Olha isso, rapaziada O moleque tá atirando aqui sem parar, meu parceiro Que que é isso, véi? Pro Free Fire, rapaziada Pra ser bem sincero Eu prefiro mil vezes o Panda Mouse Pro O Panda Mouse Pro também Ele é um pouquinho bugado Mas eu acho que é um pouquinho melhorzinho Do que o Mix Light ainda Pra ser bem sincero pra vocês Mas o bom do Mix Light É que dá pra você jogar carregando com ele Dá pra você Não precisa ativar Nada com ele Beleza? Isso é uma coisa aí Muito da hora que dá pra tá fazendo aí com o Mix Light Mas eu recomendo também jogar outros jogos, né? Free Fire no Mix Light Eu digo pra vocês que não vale tanto a pena assim Bom, família Voltei aqui pro clube de tiro novamente Pra gente poder testar Ó, tá subindo os capim agora Ó, agora deu aquela travada que eu disse pra vocês, hein, rapaziada Deu aquela travada Ó Deu aquela travada de novo Não sei se deu pra vocês verem Ó, travou, tá ligado? Mano, é isso que eu tô tentando falar pra vocês, velho Realmente é bugadinho, tá ligado? É bugadinho sim Mas, ué, quebra um galho Pras pessoas aí que não tá conseguindo Ativar o pão da mouse pro no Android 13 Ou em outros Android aí O Mix Light aí é uma opção muito boa, né? É ainda mais barata que o FlydGQ1 Antigamente ele tava até mais barato, rapaziada Eu comprei esse meu Mix Light aqui na época 45 reais, mano, sério Mas eu usei cupom de desconto Mas é isso, rapaziada Como vocês estão vendo aí, ó Mix Light, mapeador sem ativação aí Caso você queira jogar Free Fire Recomendo 100% aí o Panda Mouse Pro Caso vocês queiram jogar outros jogos aí Sem ser Free Fire Pode comprar esse Mix Light sem medo Porque ele é um mapeador aí Um conversor muito bom Muito bom mesmo E é nóis, rapaziada Fui 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 E aí